Fala galera, beleza? André aqui, e desta vez para mais um vídeo de Dragon Ball Super. E hoje vamos falar a respeito da nova técnica do Vegeta. Só que antes de começar, já deixa o seu gostei, detona esse botão com Kamehameha sem dó, a meta para esse vídeo são de 5 mil likes, diz aqui embaixo nos comentários o nome deste personagem, comenta para ajudar na divulgação, e se você for novo ou nova por aqui, eu peço que se inscreva. A meta para esse ano são de 100 mil inscritos. E bora para o vídeo. O último capítulo do mangá de Dragon Ball Super saiu há algumas semanas, e graças a isso conhecemos novos personagens e um pouco mais do enredo do novo arco. Ainda está tudo muito bagunçado, e não dá para saber quem será o grande vilão. Poderia ser o grupo Rita, Granola, ou até mesmo o Lorde Frieza. Contudo, uma coisa é certa, e Peixe Oráculo já mandou a dica. Abre aspas. O equilíbrio do universo 7 será rompido. Em breve, o guerreiro mais forte do universo nascerá. Fecha aspas. Mano, como vimos na última edição, Goku e Whis seguem o seu treinamento, e o foco agora é refinar o extinto superior. Nesse ponto, algo importante aconteceu com Vegeta. Ao ser questionado por Bills sobre usar o extinto superior, o pai de Trunks destaca que esta possibilidade não existe. Essa técnica não faz o seu estilo. E mais uma vez, Vegeta apontou que vai superar Goku de outra forma. É nesse momento que o Deus da Destruição deu a Vegeta outra possibilidade. Como você já deve saber por que leu o capítulo 68 do mangá ou assistiu ao meu vídeo da review, o Deus Destrutor explicou que o instinto superior não é a única técnica dos deuses. Ainda não temos detalhes, mas com esse fato, se abre a possibilidade de Vegeta aprender uma nova técnica para rivalizar com Goku. Turma, há quem diga que esta técnica divina se chama instinto furtivo ou instinto destruidor. Ainda não dá pra saber, então só nos resta teorizar. Então bora tentar adivinhar. A tese mais forte que gira entre os fãs é o modo do Hakai Shin, que é aquela mesma transformação que o Toa pousou contra o próprio Vegeta no Torneio do Poder. Essa teoria é tão forte que já circula inúmeras fanarts na internet. Turma, olha que imagem top! O príncipe dos Sayajins aparece com uma grande quantidade de ki transbordando do seu corpo. No peitoral temos um tipo de selo. Esta é a marca do Deus da Destruição do Universo 7. Os cabelos, sobrancelhas, olhos e a energia são roxo, que é a mesma cor dos deuses da destruição. E lembra um pouco o Hit do Universo 6. Com este poder, Vegeta poderia facilmente usar técnicas avançadas como o Hakai. A segunda imagem mostra uma transformação mais radical. A energia destrutiva cobre o corpo de Vegeta. Tudo que toca este poder vira pó. No peitoral os símbolos do Deus da Destruição do Universo 7. A cor da pele, cabelos, pupilas, tudo mudou e deram um visual mais arrebatador. Mano, de certo este desenho foi inspirado na versão Hakai Shin do próprio topo. As imagens são tops demais e muito lindas. Contudo, eu não acredito que este seja o caminho correto. O próprio Vegeta superou esta forma com seu Super Saiyajin Blue Evolution. Como sabemos, para alcançar o instinto superior, o usuário precisa estar com sua mente vazia de pensamentos e abandonar qualquer tipo de distração que impeça o seu corpo de conseguir essa reação natural para desviar de golpes. Já com 100% do instinto superior dominado, o usuário também é capaz de atacar instintivamente. Fazendo com que os seus golpes fiquem muito mais fortes. Uma combinação perfeita de ataque e defesa. A técnica divina que Bills vai ensinar ao Vegeta tem que ser algo completamente diferente disso. Uma boa possibilidade para combater isso seria uma técnica reativa. Em outras palavras, um contra-ataque. Uma técnica capaz de quebrar qualquer tipo de defesa. Sendo assim, eu acho que um poder similar ao contra-ataque vingativo de Meliodas do anime Nanatsu no Taizai seria uma boa pedida. Com uma técnica dessas, Vegeta poderia responder a qualquer tipo de ataque. E também contra-golpear com uma investida muito poderosa. Como sabemos, o full counter de Meliodas funciona contra poderes mágicos. E o full counter de Starossa é eficaz contra ataques físicos. Sendo assim, para que esta nova técnica do Vegeta seja 100% efetiva, ela teria que ser a junção dos dois full counter dos dois demônios. Com isso, Vegeta seria capaz de redirecionar os poderes mágicos ou físicos de volta para qualquer inimigo. Mas com muito mais poder. Portanto, quanto mais fortes os poderes do seu oponente, mais forte o poder refletor do usuário se torna. Creio que com uma técnica dessas, o príncipe dos Sayajins poderia enfrentar qualquer adversário. Turma, é claro que essas são apenas duas possibilidades dentro de uma gama de várias possibilidades. E agora eu quero saber qual é a sua opinião. Qual é a poderosa técnica que Bills vai ensinar ao Vegeta? Deixem os seus palpites aqui embaixo nos comentários. Semana que vem, tem o vídeo de comentários aqui dos inscritos. Fechou? E pra você que gosta do meu trabalho e quer ajudar, eu peço que confira o meu clube de membros. Com um valor a partir de R$ 1,99 por mês, você já ajuda na manutenção e no crescimento do nosso canal. Agora um salve maroto para os colaboradores. Lucas Silva, eu, Jefferson Thiago, Augustinho de Jesus, Pedron 14, Breno, Canal do Bola e Papo Dragon Ball. Valeu a energia! Então turma, o vídeo é esse e eu espero que vocês tenham gostado. Pra eu saber quem assistiu esse vídeo do início ao fim, diz aqui embaixo nos comentários o nome deste personagem. E pra ajudar na divulgação, não se esquece de deixar like e compartilhar o vídeo no grupo do WhatsApp e Facebook. Fechou? E confiram os links fixados no topo dos comentários. Tem o meu Twitter, Facebook e Instagram. Beleza? Tamo junto e até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.